O Congresso, porque o deputado Fausto Pinato, fala justamente sobre o Band News TV. Vamos ouvir. 84 anos, volta a dizer, 84 anos de trabalho e dedicação à comunicação brasileira. Hoje, a Band News conta com um time de alto nível, cobrindo todos os estados do Brasil e diversos países do mundo, transmitindo jornalismo de qualidade a milhões de brasileiros. Não podemos falar da Band News sem falar da história e do legado do senhor João Saad, que, há 84 anos, colocou no ar a Rádio Bandeirantes, dando início ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Era um empresário, um visionário, com dignidade e gigantismo. Um vencedor, seu filho, o Johnny Saad, traz consigo as mesmas qualidades. E, juntamente com o Paulo Saad, eles trouxeram para nós a Band News, fruto do trabalho visionário pautado no futuro da comunicação do nosso país. Encerro minhas palavras dizendo que essa casa aplaude a Band News e agradece pelos serviços prestados ao Brasil nesses 20 anos. Parabéns a todo o grupo, na pessoa do senhor Johnny Saad, Paulo Saad, João Saad Neto, Mônica Monteiro, Caio Luiz de Carvalho, Marcelo de Ângelo, João Carlos Silva e a todos os amigos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vocês são um exemplo de competência e credibilidade, acima de tudo, e são brasileiros. Também não poderia deixar de dar um grande abraço ao Dateno, qual sou fã, e se eu não falar o vereador Palumbo, ia ficar muito bravo. Também parabéns ao grande jornalismo sério. Gostaria, seu presidente, de passar a parte ao senador Nelsinho Tradi, que gostaria também de fazer a referida homenagem a brilhantar nesse sentido. E eu gostaria de deixar bem claro que o Grupo Bandeirantes é um grupo que, sem dúvida, tem um grande trabalho em prol do Brasil. Senhor presidente, eu sei que é uma sessão... Agradeço, deputado Fausto Pinar. Apenas para registrar aqui a satisfação de presenciar essa homenagem, e na qualidade de senador e líder do PSD, quero me somar às palavras do deputado Fausto Pinar.